Se liga aí, essa daqui tá level 2, mas veja aqui, defesa de infantaria mais 2 Veja que o atributo dela ser level 2 é essa lista aqui, level 1, redução de dano defensivo e defesa de infantaria Que é os que estão aqui, esses atributos que estão aqui, só se você tiver com ela ativa Esse aqui não, é passível, eu tô ganhando mais 2% de defesa de infantaria só por ter ela Aqui eu não ganho nada, aqui eu ganho mais 2% de arqueiro, mais 2% de infantaria, nada, nada, mais 1% de ataque de infantaria Aqui eu uso, por exemplo, ela não me dá nada aqui, tá vendo? Não me dá nada aqui, mas aqui dentro tem essa lista de atributos aí Que somados a minha no level 35, tá me dando isso tudo aí Veja aqui, 8% de dano ofensivo tomado, certo? Redução de dano defensivo, defesa de infantaria, por aí vai E aí E aí E aí